Serão necessários 131 anos para atingir a igualdade total de gênero. Então isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber para elas refletirem. Elas têm que fazer alguma coisa, elas têm que pensar no que elas podem fazer, na atitude que elas devem tomar para que nós meninas podemos ter os nossos direitos. Eu conheci o projeto através da mãe de uma amiga minha. Eu vi, aí eu fiquei interessada, decidi participar e aí quando eu fui para o projeto, eu aprendi muitas coisas, aprendi sobre como eu posso me defender caso aconteça alguma coisa comigo. Eu não sabia de todos os meus direitos, então eu pude aprender alguns deles lá. Eu acho que as meninas podem ter as mesmas oportunidades que os meninos, porque nós meninas também podemos estar em cargos de valor e também porque nós meninas podemos ser livres. A gente também pode fazer o que a gente quer, né? A gente pode fazer as coisas livres. É, porque a gente menina também pode trabalhar com a coisa que a gente quiser, porque nós meninas também podemos estar em cargos de valor. Isso também é muito importante para o nosso desenvolvimento. E nós temos o sonho de férias. É. Eu ficava falando, nossa, eu quero ser uma empresária, mas eu vejo tantas poucas meninas que são empresárias, eu vejo mais nesse ramo homens sendo empresários. Aí eu falei, será que eu vou ser mesmo empresária? Será que isso dá para mim? E eu pude também perceber que eu posso sim ser uma empresária. Se eu tiver vontade de ser, eu posso ser sim. Então, para a gente menina ser o que a gente quer, a gente tem que se motivar e ter força de vontade para a gente fazer o que a gente quer, porque vai ser difícil, mesmo com as oportunidades que aparecerem, mas a gente sempre tem que estar com a cabeça erguida, porque nem sempre vai acontecer coisas boas. E a gente também precisa de mais oportunidades e muita mais visibilidade para atingir os nossos sonhos e as nossas metas. Até alcançar a igualdade. Até alcançar a igualdade.